Fala pessoal, vou ensinar vocês a tocar Bebili Gay da Maria Mendonça Ó, eu mudei o tom pra poder dar pra mim cantar, beleza? Aí vai ser aqui ó, Fá Lá Mi Si Beleza? Vai repetir essa música inteira, ó Acordei mais uma vez Embriagador E o seu cheiro No seu cheiro você vai vir pra mim, ó Cheiro impregnado Na minha roupa Tá vendo? Si, ó Roupa Aí você vai vir pro Fá de novo Agora tocando moda de viola Só fica o resto do seu beijo Na minha roupa Lá Minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Aí você vai voltar pro Fá Perdida Vai fazer o ritmo normal E vai vir pro Si Entendeu? Ao invés de você ir pro Lá Você vai vir pro Si E vai voltar pro Fá Pra poder fazer o refrão Faltou coragem pra dizer que não Bebo e liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebo e liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Lá Vai repetir essa música inteira Mi E Si Beleza? E essa música inteira Fá Lá Mi E Si Beleza? Deus abençoe Espero que vocês tenham aprendido